Na semana passada, o presidente da Câmara de Vereadores de Fagopilha foi cobrado pelo vereador Roque Severnini sobre a condução dos trabalhos no Legislativo Municipal. O vereador do PSB dirigiu diversos questionamentos à condução da Câmara de Vereadores e ao encaminhamento de algumas questões relacionadas ao Poder Legislativo. O presidente da Câmara Municipal, Tadeu Salib dos Santos, se manifestou à reportagem da TV Serra sobre as cobranças. De acordo com ele, alguns dos apontamentos feitos pelo vereador Roque Severnini não foram dirigidos à pessoa correta. Tadeu Salib dos Santos disse ainda que está focado em fazer uma administração segura e séria na Casa Legislativa de Fagopilha. O presidente da Câmara de Vereadores revela que está trabalhando junto com a Prefeitura Municipal para encontrar uma alternativa e construir um prédio próprio para a Câmara de Vereadores do município. Bem, Leandro, cumprimentos a ti, cumprimentos a todos da TV Serra. Eu queria te dizer, Leandro, de que algumas ações e algumas reclamações, eu acho que não foram feitas para a pessoa correta. Por quê? Porque eu estou todos os dias aqui na Câmara de Vereadores. Se alguém tem algum questionamento ou alguma pergunta a fazer, é fácil. Eu ir na sala da presidência e outra. Dificilmente alguém me vê pela rua sem a companhia de alguém do Legislativo que não tenha justificativa. Nós temos sempre uma justificativa aonde vamos, com quem vamos falar e quanto tempo devemos demorar para retornar. Então, eu acho que não fez menção a mim. Quando ele se referiu ao vereador Roque, dizendo de que não havia comunicação, se é lido todos os atos no expediente da Casa Legislativa. É lamentável que não tenha contentado a ele, porque talvez ele tenha esquecido de fazer alguma solicitação com tempo hábil de que a gente possa realmente atendê-lo. Agora, algumas coisas das quais nós estamos tentando fazer uma administração segura e também com a justificativa, isso eu tenho dito, enquanto nós não temos a nossa casa, o que nós podemos fazer numa casa alugada pagando o aluguel que nós pagamos. Então, nós estamos imbuídos também de tentar achar um meio ou uma solução e dependemos, é claro, também de um apoio muito grande do nosso Executivo, para que isso possa acontecer, mas dar destino a nós termos uma casa. Porque se tu pagar aluguel uma vida inteira, tu nunca vais ser dono de nada. Nem do que tu tem e nem daquilo que tu não tem. Por quê? Porque tu mora pensando que é teu e na verdade não é teu, mas tu paga como se teu fosse. Então, é simples de ver isso. E o nosso sonho é realmente de fazer algum investimento, mas que nós tenhamos a nossa casa algum dia para poder levantar essa bandeira e investir sem, quem sabe, reclamações e oportunizando que se alguém tem alguma ideia melhor, por favor, coloque a presidência, porque eu não sou o único legislador. Eu sou, sim, o único que está com a responsabilidade nas costas. Os apontamentos serão direto para mim até 31 de dezembro. A partir dali, vem um outro presidente e boa sorte a ele. O senhor mantém essa postura de diálogo, de ouvir? É uma gestão compartilhada, a gestão atual da Câmara de Vereadores? Sem dúvida alguma. Não tenho medo nenhum de reafirmar isso. Nós estamos aqui toda vez que alguém quiser falar com o presidente, o presidente está na casa, não somente nos dias de sessão. Ele está todos os dias e ele, quando não está aqui por algum compromisso de agenda fora, sempre haverá alguém que sabe onde me localizar e no tempo que precisar eu estou de volta. Inclusive, nas sessões, o senhor tem sido bastante democrático, ouvindo os vereadores, os líderes de bancada, ao mesmo tempo em que o presidente poderia tomar uma decisão, mas o presidente pretende ou prefere ouvir o colegiado. Sem dúvida alguma e assim, Leandro, de uma maneira muito democrática com todos, os tempos são imprescindíveis de encerrar no seu tempo, enfim. E também, prestem atenção no que foi a sessão de hoje, da terça-feira. Totalmente diferente. E isso, a cabeça da gente não memoriza todos aqueles, a pauta, enfim. Então, a gente é humilde para dizer, olha, dissemos isso, mas o correto é isso. Nós temos a humildade de reconhecer o erro para que não sigam no mesmo erro. Então, se tu reconhece, é sinal de que tu tem um diálogo aberto, é tranquilo isso. Então, muitas modificações e eu espero que isso venha realmente a valorizar o vereador e o vereador não ter mais alguns comentários que a gente tinha de que nós só aprovávamos ou nome de rua, ou moção de apoio, ou de nomes, não. Tem uma dinâmica bem diferente e que, se nós nos criticarmos aqui, na nossa casa, é porque nós estamos ou equivocados, ou então não estamos querendo colaborar com a gestão da casa. E isso é uma pena, por quê? Isso não é democracia. A manifestação do vereador Roque Severini ocorreu no momento em que o parlamentar usou a tribuna do Legislativo Municipal na sessão do dia 27 de setembro. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho